Quantas ideias você tem aí todos os dias? Pelo menos uma você deve ter. Agora eu te faço uma pergunta. Quantas vezes você coloca em prática? Talvez nenhuma, por acreditar que não vai dar certo, que você não tem apoio. É, mas quando você acredita na sua ideia, compartilha e troca ideias com outras pessoas, tem resultado. No CEMEI professora Valdira Maria Rezende Silva, de Bom Despacho, o que era uma ideia, virou um livro. E você vai ver que o lançamento foi ontem e o Marquinho Couto mandou imagens pra gente. O livro Era Uma Vez Sua História foi lançado ontem no CEMEI, que fica no conjunto Simeão Ferreira. O livro da garotada conta os clássicos infantis com reconto e ilustração dos alunos. Hoje nós estamos realizando o sonho de um projeto que nasceu lá no início do ano, de trabalhar com as crianças, os clássicos da literatura infantil. Na verdade, o nosso projeto era que as famílias recebessem as crianças nas suas casas e contassem daquela história lá da sua infância que marcou a sua vida. E assim aconteceu. Nós fizemos dez encontros, dez famílias nos receberam. E a partir desses encontros, dessas histórias contadas, as professoras trabalharam com as crianças dentro de sala de aula, o reconto e o desenho, o que hoje transformou nesse livro aqui, tão sonhado pra nós.